Oi, crianças. Vamos para a nossa correção. Na página 51, pediu para vocês procurarem no dicionário a palavra mandioca. O significado da palavra mandioca é aipim, macaxeira e aipi, certo? Os três significados da palavra mandioca. Depois, número dois, como é conhecido o nome da mandioca na região onde você mora. Vocês vão colocar aí, é pessoal, tá? Como é conhecido o nome da mandioca, o nosso nome de mandioca. Para tia Vanessa, é mandioca, né? O nosso é mandioca mesmo, né? Aí vocês vão, o que vocês acham que é, como é conhecido, tá? Aí vocês vão colocar aí. O jogo rápido pediu para circular, contornar a imagem correta da lenda que foi lida. Então, foi de uma mandioca. Número dois, a explicação apresentada é baseada em fatos reais, verdadeiros? Não, né? São criados pela imaginação, não é isso? Três, após a índiazinha morrer, seu corpo foi enterrado dentro da oca, onde os pais dela moravam. Por que eles fizeram isso? Para homenagear Manny ou porque era um costume daquele povo? Porque era um costume daquele povo, né? Quatro, os pais de Manny gostavam, estavam muito tristes com a morte da filha. O que eles derramaram no lugar onde Manny foi enterrado? O que que eles derramavam? Derramavam lágrimas, não é? As lágrimas deles, né? O que aconteceu depois disso? Nasceu uma raiz, né? Que por fora era marrom e branca por dentro, certo? Nós aprendemos a letrinha X, né? Do X. Aqui pediu para vocês contornarem a primeira letra de cada nome, de cada indígena, né? Dos povos indígenas aqui. Xerente e chavante, tá? Letrinha X, né? E o desafio, né? Vocês vão conversar com a pessoa que estiver com vocês, com a mamãe, com o papai, com a titia, com a vovó, tá? Vocês já tinham ouvido falar nesses dois povos? Vocês vão comentar em casa, certo? Na próxima página cinquenta e quatro, o nome pediu para pintar o nome do aluno também, que começa com a letrinha X. Então, nós temos Bernardo. Bernardo começa com B. Então, nós não vamos colorir. Davi começa com D. Eduardo, E. Xavier, ou só, Xavier. Então, nós vamos colorir o nome Xavier. Tocho. Não, né? Começa com T. Pediu para vocês treinar a escrita fazendo bolinhas de papéis, né? E colar no X de forma, X de imprensa, X maiúsculo cursivo e o X minúsculo cursivo. Só que o livro mostrou o X minúsculo cursivo diferente. Gente, vocês pediu para vocês praticarem o maiúsculo e o minúsculo. A tia Vanessa mostrou para vocês que sempre o minúsculo tem uma perninha aqui, ó. Para a gente poder fazer o X minúsculo cursivo. Sempre fazer com a perninha. Certo? O jeito certo é esse. Perninha, vou subir, fazer a montanha aqui e descer. Vou subir novamente para me fazer outra montanha, para me descer também. Certo? Não esquecer da perninha. Certo? Minúsculo cursivo. Observe as palavras seguir, contorne a letra X que aparece em cada uma delas. Então, vocês vão enxergar o X. Xarope, lixo, baixo, enxugar, faixa, puxar, mexer, xingar. Mexicano, mexerica e xampu. A tia Vanessa contornou aqui para vocês fazerem a correção. Certo? Dois. Pinte as figuras a seguir, depois encontre no quadro as palavras que nomeiam cada uma das figuras e escreva abaixo delas. Então, nós temos aqui o primeiro desenho, é uma coxinha, depois uma bruxa, xícara, abacaxi, xampu e bexiga. Certo? Fácil. Depois, a tia Vanessa pediu para vocês escreverem as palavrinhas que ela ditou, né? Vocês vão enviar fotos e procurar no dicionário o que que é... Marca o X na palavra que está relacionada ao jogo xadrez. O que que é? É o cheque com o X ou cheque com CH? CH é com X. Cheque com CH é aquele... Nós falamos que nós usamos como o dinheiro, né? Que o papai e a mamãe devem ter. São folhas de banco, onde a gente pode colocar um valor, né? E levar ao banco, depositar, pagar alguma pessoa, tá? Então, cheque com X, tá bom? A tia Vanessa fez a correção com vocês. Prestem bastante atenção, tá? Na correção, façam com bastante atenção, tá, meus amores? Daqui a pouco nós teremos aula de artes, tá? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, crianças.